Hoje eu te liguei só pra saber como você está Já faz mais de oito horas que eu tô te ligando Não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca e você não tá Fui na casa da Yasme e você não tá Você tá mentindo pro meu coração Já tô ficando no áudio da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço só se a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço só se a nossa paixão Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço só se a nossa paixão Meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço só se a nossa paixão Ofereço só se a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço só se a nossa paixão Ofereço só se a nossa paixão Mais uma Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí Você despertou amor em mim Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Você despertou amor em mim Queria só gostar, mas tomando Que canetado Que canetado é meu parceiro Ricardo Terezo Vambora mais um do repertório mais gostoso Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Foi só engano Ou foi problema Descer meu celular Mas já que me atendeu Volta ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você for embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio É abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio É abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Foi só engano Ou foi problema Descer meu celular Mas já que me atendeu Mas já que me atendeu Volta ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você for embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio É abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio É abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Coração congelou Coração congelou E essa daqui É mais um sucesso Do Thiago aqui Chega sem medo do jeito que a gente conta É... Hoje eu acorde postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei É... Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que eu te amo do pai Itaú Se o coração tá off há muito tempo Se eu fiz o Instagram Mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí O que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status Com ele no Instagram Levando pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar dormir Em nome de Ana Fibromoções A produtora do sucesso Essa daqui é do jeito que a gente gosta Vambora ver! É... Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai Itaú Do que adianta o pai Itaú Se o coração tá off há muito tempo Se eu fiz o Instagram Se eu fiz o Instagram Mas tá doendo Eu vou ser online com esse cara aí O que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status Com ele no Instagram Levanto pra chorar as quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir E se o que adianta o pai Itaú Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Quando você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Faz me aceitar Depois de tudo é amor Por que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? Por que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Vai dar me beijar como antes Você nunca quis Mas fica distante Em nome de Vini Eu sei que é fone Esse daqui é do jeito que a gente gosta Por que ainda me ama assim? Por que ainda me ama assim? Por que ainda me beija Por que ainda me beija Por que ainda me ama assim? 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 Eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu exército E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com o papel de amante Não quero compromisso É tão bom, nossa bizarra e colorida Volta lá e faz as partes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu exército E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu exército E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Em nome de cima Marme Shop É o homem que dá o grau No cabelo do Thiago Aquino Bora ver Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado Só bebida quente Por causar de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retratos e quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doido Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atendem Tá que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atendem Tá que vontade de tacar meu celular na parede Escuta aí Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquini Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retratos e quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela me atende Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Mandar um beijo especial Pra galera do Uber Pra galera do Taxi Pra galera que curte o repertório mais gostoso do Brasil Um beijo Vambora Tiago Aquino É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até também Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tive que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não se divina Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não se divina Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo meio do meu coração Você pode até também Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tive que fazer Pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Mas olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Mas olha que morena vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Fala meu querido Eu lembro da cebola João Silva, cebola Vamos ver o papai Do jeito que a gente gosta Meus irmãos Bora Tchau canarinho Bora canarinho Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo mais chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido E meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido E meu beijo será esquecido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido E meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas eu duvido E meu beijo será esquecido E meu beijo será esquecido Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Vou saber Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era boa assim em português Mas o ponto final Eu usei direito Quando eu tirei você Na minha vida Que a tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Conhecendo Bem teu amor Tô casando Pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá O repertório Mais gostos do Brasil O Parabéns Mas espera aí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era boa assim em português Mas o ponto final Eu usei direito Quando eu tirei você Da minha vida Que a tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Conhecendo Conhecendo bem teu amor Tô caçando Pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Ache que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Mais um que tá no repertório mais gostoso do Brasil Te amo aqui Te amo aqui Bora ver Escuta aí Sendo em casa Saudade Entro no quarto Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceita que essa banca era só minha Já tem outro todo É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu não me adianto em promoções Igual meia da Riqui Luparelli A produtora do sucesso Vambora Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceita que essa banca era só minha Já tem outro todo É meu sonho Meu sonho Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceita que essa banca era só minha Já tem outro todo É meu sonho Meu sonho É 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 meu sonho Com eu, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha linda De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do tema No momento a gente pode ser tudo No momento a gente pode ser tudo No momento a gente pode ser tudo Com eu, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha linda De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse poço Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta outra madrugada Fique em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Milário comentou Cala minha boca com um beijo Por Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta outra madrugada Fique em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, ei A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Milário comentou Cala minha boca com um beijo bom Sabe tudo que eu desejo amor E aí do nada você deita aqui Quase encerrou Milário comentou Cala minha boca com um beijo bom Sabe tudo que eu desejo amor Sua sorte é que eu não vi você Sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou O que vai do cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe que é tudo que eu desejo amor Arrebenta aí, gol No percussion, bora meu rastinha Pela aqui Pega a luta do filho aqui, um beijo Vamos lá ver O Zimara de Jacobina Um beijo Mais um aqui tá no repertório Faz tanto tempo